Nosso bonde é pesadão Nosso bonde é pesadão Essa aqui eu fiz pra elas Toca na pista, toca na favela Heavy baile, top, quila Só mandando pras donzela Toca na pista, toca na favela Nosso bonde é pesadão Tá abalando a atmosfera Toca na pista, toca na favela Todo dia atividade que a vida não espera Elas na pista, elas na favela O Jelly te deu o papo Mas você não entendeu Heavy baile, top, quila Já ralho, mané, fudeu Fudeu, 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 fudeu Toca na pista, toca na favela Nosso bonde é pesadão Nosso bonde é pesadão Tá abalando a atmosfera Toca na pista, toca na favela Todo dia atividade que a vida não espera É nós na pista, é nós na favela Nosso bonde é pesadão Essa aqui eu fiz pra elas Toca na pista, toca na favela Heavy baile, top, quila Só mandando pras donzela Toca na pista, toca na favela A Karol te deu o papo Mas você não entendeu Heavy baile, top, quila Caralho, mané, fudeu Fudeu, 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 fudeu Toca na pista, toca na favela Nosso bonde é pesadão Vai, vai, quebra na pista Quebra na favela Nosso bonde é pesadão Manda na pista, manda na favela Opa, opa, opa Opa, a Chaos